E no minuto de reflexão de hoje, concluindo esta semana com lembranças das palavras da Santa Vó Rosa, quero lhes lembrar uma recomendação também importantíssima que ela nos deixou. Ela dizia, muitos pensam que Jesus é brincadeira, mas Jesus não é brincadeira. Isso quer dizer que todos os seus ensinos, que todos os seus conselhos, devem ser levados a sério pelo apostólico verdadeiro e fiel. Porque esta é a garantia da sua felicidade, esta é a garantia da sua vitória na sua carreira de fé. Por isso, leve a sério a Jesus, leve a sério também a Santa Vó Rosa, leve a sério as recomendações, os conselhos do nosso profeta Irmão Aldo.